Olá pessoal, boa tarde a todos, bem-vindos mais uma vez a nossa viagem sem sair de casa. Esse já é o terceiro mês que a gente está fazendo essa viagem já, uma loucura isso, mas aos poucos acho que o turismo já está voltando e todo mundo está voltando ao normal mesmo sem sair a vacina e torcendo todo mundo aqui para essa vacina sair logo, para a gente poder viajar fisicamente e não sem sair de casa. Vamos lá, hoje eu resolvi contar para vocês um pouquinho a respeito da história da Escape e quem somos. Acho que eu já falei que eu sou a Alessandra, sou diretora operacional da Escape, e a Andrea, que é do comercial que está ali na fotinho ali do lado, é minha irmã. Nós somos irmãs e nós estamos juntas desde que começou. Na realidade, eu comecei com o turismo, eu comecei com o turismo com 18 anos, assim, pouquinhos anos atrás, 18 anos, 31 anos atrás. E desde então eu trabalhei na Estela Barros, eu fui a guia de viagens, de lazer da Estela Barros, comecei como assistente, depois foi como guia de frente e guia de incentivo deles. Estela Barros sempre precisava sair, a gente precisava vender para trabalhar como guia naquela época, então eu comecei com as vendas também e tomei esse gostinho com vendas e veio a ser hoje o que é a Escape. Mas só voltando um pouquinho, o que aconteceu? A gente resolveu abrir a Andrea quando ela foi ter o meu primeiro sobrinho, que é o Marcelo, que hoje está com quantos anos, Andrea, o Marcelo? 20 anos. 20 anos. 20 anos. A Andrea trabalhava no mercado financeiro. E daí ela falou para mim, ali, eu trabalho demais, eu acho que a gente devia abrir alguma coisa, vamos abrir alguma coisa para o que eu preciso trabalhar um pouquinho, menos ganhar mais dinheiro. Ela veio trabalhar, a gente abriu a Escape com isso, hoje ela trabalha bem mais, né, Andrea? Fala para a gente. Ah, mas o turismo é um bichinho que pica e a gente se apaixona, que é o que eu sempre falo, né, a gente conversa, os nossos clientes, eles sempre ligam felizes, né, com uma energia boa. Quando você fala de viagem, você está sempre bem, né, você está sempre buscando alguma coisa, né, que te faça bem, que é alguma comemoração. Então, é muito gostoso, é diferente até, eu estava comentando até ontem, né, a Alessandra está falando do turismo, mas você vai vender um seguro, poxa, as pessoas quando te ligam, ninguém quer gastar com seguro, né, ou bate o carro, então, assim, não é uma coisa que dá um prazer, né, como turismo. Mas é isso, Alê, começa a contar. Isso mesmo. E só para contar um pouquinho como o Polato entra nisso tudo, né, a gente, eu era guia desde então, lá desde os meus 18 anos, e na Estela Bals também comecei a levar um grupo que chamava Meus 15 Anos na Europa, que era um grupo somente de adolescentes, eram 34 dias na Europa. Nossa! Esse grupo era levado pela Tereza Pérez, quando a Tereza Pérez saiu para montar a agência dela, entrou o Lelê e eu fiquei com 11 anos levando esse grupo de maluquinhos, né, só de adolescentes pela Europa. Então, eu tinha contato muito com os guias e fiz, e com isso conheci, nos grupos de incentivo, a gente conheceu o Maurício Polato, que hoje está aqui para apresentar a Romênia para a gente, Maurício é um guia excelente internacional, além do nacional, que ele pode falar um pouquinho no final, que nós já fizemos um tour, ele tem uma empresa também aqui, né, de São Paulo, eu e o André, a gente fez um tour com ele para o São Paulo, super legal, quem ainda não fez um tour, um city tour para o São Paulo, pode fazer com ele, porque eu sempre morei em São Paulo, nunca tinha feito e foi excepcional. E o Polato é isso, ele é um guia internacional, a gente tem muito contato com os guias, por esse meu passado com o guia também, então quem quiser no futuro fazer um tour com acompanhamento de guias, a gente pode também providenciar os guias para acompanharem, então a gente não vende só os serviços de hotel, aéreo, traslados, a gente tem também a companhia, pode fazer um grupo de família com 20 pessoinhas, a gente coloca um guia simpático, assim como o Maurício Polato, que vai falar hoje de Romênia para a gente, né, Polato? Olha, fake news, cuidado com as fake news, Alessandra. Bem-vindo, então, Polato. Obrigado, obrigado pelo convite, eu tenho acompanhado aí esse projeto de vocês, e realmente me encanta aí pela qualidade dos palestrantes, os destinos selecionados, realmente, enquanto a gente não pode estar em campo, vamos viajando pela internet, sempre aprendendo alguma coisa nova, sempre conhecendo novos destinos, novas pessoas. Então, hoje, nós vamos falar de um destino que eu gosto muito, a Romênia, que ainda, eu diria, pouco visitado, pouco explorado, muitas pessoas quando falam, nossa, vamos para a Romênia, né, mas, poxa, o que tem na Romênia, onde fica a Romênia? Então, o objetivo hoje é falar um pouquinho sobre esse maravilhoso país, que já está se despertando aí desde, vamos dizer, finalzinho da década de 90, se está despertando para o turismo. Quando, inicialmente, me convidaram, né, para acompanhar um grupo para a Romênia, a primeira coisa que veio à minha cabeça, né, poxa, Romênia, o que tem na Romênia? Eu mesmo nunca tinha pesquisado, nunca tinha lido muito sobre esse país, e fui atrás. Mas, até então, né, tinha os meus preconceitos de Romênia, quando você falava em Romênia, o que vinha na minha cabeça, né? Primeira coisa, vinham ciganos, né, a gente vai para alguns países europeus, e geralmente a gente associa os ciganos com romênios, ah, esses romênios, então eu imaginava um país cheio de romênios, de ciganos, e também a questão, né, do Conde Drácula, quem nunca falou, né, da Transilvânia, então falar de Romênia, para mim eram esses dois pontos, né, um país cheio de cigano, e vou conhecer um pouquinho da história do Conde Drácula, e depois, quando finalmente fui conhecer o país, fui pesquisar mais a fundo, eu descobri que nenhum desses meus preconceitos estavam corretos, e é isso que eu vou tentar passar um pouquinho para vocês, né, e para vocês, quais seriam os seus preconceitos da Romênia, né, o que nós vamos conhecer na Romênia? Bem, fazer uma breve introdução antes de entrar nos atrativos turísticos, eu sempre gosto de fazer uma breve introdução, falar um pouquinho da geografia e da história do país, para que a gente possa entender um pouco mais o país, não simplesmente olhar os atrativos, mas também entender o porquê que a Romênia é o que é hoje, a razão dos seus atrativos, então eu faço essa breve introdução. Então, falar da geografia, né, a Romênia se encontra aqui no leste, leste, extremo leste europeu, ela está aqui já colada no Mar Negro, é um país não tão pequeno em termos de Europa, praticamente do tamanho do estado de São Paulo, né, e faz fronteiras aí com Hungria, Sérvia, Bulgária, Ucrânia, né, e Moldávia. Então, aqui é a localização geográfica da Romênia. Algumas curiosidades, né, falar sobre Romênia, não há como não falar dessa cadeia de montanhas aqui, que corta o país um l invertido, chamado os Cárpatos, que tem aproximadamente 1.500 quilômetros. E nessa cadeia de montanhas, aproximadamente nessa região aqui, nós temos aí a montanha mais alta, não um país que tem montanhas muito altas, mas o ponto mais alto tem um pouco mais de 2.500 metros de altitude. Inclusive há estações de esqui na Romênia, pouca gente conhece, né. Então, um pouquinho do mapa da Romênia, mostrando aqui um pouco melhor, né, a cadeia de montanhas, dos Cárpatos que cortam o país aqui. E também o país é muito famoso pelo Danúbio, a foz do rio Danúbio, está aqui na Romênia, e cerca de 30% da sua extensão se encontra aqui na Romênia, né. Então, ela surge aqui na Alemanha, Floresta Negra, vai pegando alguns seus afluentes, Budapeste, daí desce, 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 e aqui, fronteira com a Sérvia, ele começa, então, a divisa entre a Romênia e a Bulgária, vai, 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 e finalmente ele deságua no Mar Negro, onde se encontra aqui o delta do Danúbio, que é um outro ponto muito interessante para se visitar. Então, a questão da geografia romênia, falar desses dois grandes atrativos, temos aí o Danúbio e temos também os Cárpatos. Ainda falar um pouco de números, né, um pouco da maior geografia, não é um país tão pequeno em termos de Europa, tem aproximadamente um pouquinho menos de 240 mil quilômetros quadrados, apenas título de comparação, né, o estado de São Paulo, 250 mil quase, e o Reino Unido também, pouco menos de 250 mil. Então, mais ou menos, a Romênia é do tamanho do Reino Unido e do estado de São Paulo. E tem uma população, atualmente, já está em cerca de 19,2 milhões de habitantes, e uma das curiosidades é que a população da Romênia hoje já está decrescendo, com abertura para a comunidade europeia, muitos dos jovens estão indo para outros países, e hoje a taxa de crescimento da população é negativa, como a gente pode ver nesses dois gráficos aqui do lado direito. Então, a população aí bateu quase 20 milhões aqui na década de 90, e depois, hoje começa a decrescer, e hoje está um pouquinho mais de 19 milhões. Aqui a taxa de crescimento, né, que hoje ela está aqui menos 0,66% ao ano. Então, o jovem romeno, com essa abertura, ele encontra possibilidades melhores de trabalho em outros países da Europa. Outra comparação aqui, né, o país, a Romênia, 19 milhões, a grande São Paulo, um pouquinho mais de 21 milhões, Minas Gerais, 21 milhões, e a grande, também a área metropolitana, o Rio de Janeiro, 17 milhões de habitantes. A título, comparação com o nosso país. Então, novamente, aqui voltando ao mapa da Romênia, nós temos, então, a capital, Bucarest, que, sem dúvida, é o grande centro político e econômico do país, cerca de 2 milhões de habitantes. A grande, Bucarest, cerca de 2 milhões. E, depois disso, todas as outras cidades são cidades relativamente pequenas, não há nenhum outro grande núcleo urbano tão grande quanto o Bucarest. Então, você vê a segunda maior cidade, a terceira maior cidade, ou com mais de 300 mil habitantes, que, em termos de Brasil, São Paulo, são cidades relativamente pequenas. Então, nós temos aqui, no Nordeste, Iaxi, fronteira com a Moldávia, cerca de 318, Cluj-Napoca, 316, aqui também ao norte. Ao oeste, nós temos Timiçoara, que é uma cidade muito linda, cerca de 315. E duas cidades que eu coloquei a população que são grandes atrativos turísticos, que nós iremos visitar, são Brashov, 270 mil, e Sibiu, aqui, cerca de 150 mil habitantes. Então, sem dúvida, considerando o Bucarest, 2 milhões, todas as demais cidades, em torno de 300 mil, não mais do que isso. Então, a população está bem distribuída no país, então, um total de 19 milhões no país inteiro. Um pouquinho da questão da religião, e dos grupos étnicos. A Romênia não tem uma religião oficial, desde a sua Constituição, após o período comunista de 1993, ela não tem nenhuma religião oficial, mas, sem dúvida, a grande maioria do país é cristão ortodoxo. É uma igreja autocefala, existe o patriarca romeno, ela não está vinculada a nenhuma outra igreja ortodoxa. Então, hoje em dia, cerca de 81% da população é considerada ortodoxa. Aí nós temos, em uma pequena fatia, 6% protestantes, poucos, 4% de católicos romanos, católicos gregos, e 7% as demais religiões, ou grupos sem nenhuma religião. E uma coisa já interessante, para começar a falar um pouco de Romênia, para a gente começar a entender esse país, é falar um pouquinho dos grupos étnicos do país. Então, os que se titulam, romenos, são cerca de 88%, quase 89%. Nós temos uma parcela ainda de húngaros na região da Transilvânia, são cerca de 6,5% da população que ainda falam húngaro, que moram na região noroeste do país, onde hoje é a Transilvânia. E aquela coisa inicial que eu falei para vocês, da presença cigana, a gente relaciona, eu pelo menos relacionava os romenos com ciganos, mas apenas 3,3% da população é de origem cigana, ou seja, uma minoria, e eu pelo menos acabava rotulando todo o país em razão dessa minoria de 3%. E nós temos demais grupos, cerca de 1%, outros grupos étnicos. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, acho que vocês têm acesso ao chat, e ao final a Alessandra vai me passar essa questão das dúvidas aí de vocês. Uma outra coisa interessante para falar sobre a Romênia é o seu idioma. Como já devem saber, o romeno é um idioma de origem latina. Então, nós temos aqui essa árvore das religiões, das línguas indoeuropeias, nós temos aqui, dentro da área europeia, nós temos aqui o itálico românico, e dentro dessa árvore aqui, está aqui o romeno, o idioma romeno, que é falado na Romênia, aqui o nosso português, aqui ao lado do espanhol, do italiano. Então, esse é o tronco das línguas latinas, e o romeno se encontra aqui. E uma coisa interessante que eu já chamo a atenção também dos ciganos, é que o idioma falado pelos ciganos, algumas pessoas confundem. Não é o romeno, mas sim o romani, que é um outro idioma, que na verdade é de um outro tronco linguístico, que está aqui, nas indo-iranianas, nós temos aqui que romani, é um outro idioma, um outro tronco linguístico, que não tem nada a ver com o romeno. Então, hoje em dia, cerca de 80%, 85% da população fala o romeno. Então, nós temos uma presença húngara, depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, são cerca de 6%, e os ciganos, que falam romani, cerca de 1,2% apenas do idioma falado na Romênia. Então, você vê, realmente é a minoria mesmo da língua falada no país. Então, essa árvore aqui dos troncos linguísticos, muito interessante. Um pouquinho da economia. A gente tem que entender, a Romênia pertencia ao bloco comunista, até 89%. Depois disso, ela começa a abertura para o mundo ocidental, vamos chamar assim. E, hoje em dia, atualmente, a economia dela está com mais ou menos essa distribuição, cerca de 8% da agricultura, 33% no setor de indústria, e 60% no setor de serviços. Então, é uma distribuição até que, a questão de serviços, começa a aumentar muito mais, e a indústria ainda é uma grande parte da economia da Romênia. Temos também a questão da mineração, que é muito importante, sempre foi historicamente. Temos ainda minas de ouro e prata na Romênia, que são bastante importantes. Não é um país, comparado com o Brasil, não é um país tão pobre, em termos de Europa, sim, mas em termos de Brasil, não. A renda per capita, hoje, está em torno de 12.500 dólares, comparado com o Brasil. Apesar que, agora, com essas variações do dólar, eu não sei como está, mas o Brasil está em cerca de quase 9 mil dólares per capita, e a Romênia, então, aí, uns 30% a mais, estamos com 12.5, 12.500 dólares per capita. A moeda, embora faça parte da comunidade europeia, a Romênia não adotou o euro como moeda, ela continua usando o leu, e, hoje em dia, um leu vale cerca de 1.2 real, ou seja, está quase pareada, vai 20% a menos, do dólar, mais ou menos 25 centavos de dólar, um quarto americano, um leu, e um pouquinho menos, aí, 20 centavos de euro. Então, só para vocês terem uma ideia da relação da moeda, está cerca de um quarto de dólar para um leu. Bem, e fala também um pouco do clima, em termos de turismo, isso é muito importante, e a Romênia tem um clima muito favorável para o turismo. Ao longo do ano, é um clima praticamente temperado, é continental, nós temos, nessa cadeia dos carpas, por ser um pouco mais alto, nós temos um clima um pouco mais frio, mas é um clima muito agradável, nós temos temperaturas aí médias de 15 a 20 graus, e uma coisa interessante também é que chove muito pouco na Romênia, nós temos aí média anual cerca de 1.000 milímetros, em Bucareste aqui, até menos, são 700 milímetros por ano. Então, isso é uma coisa interessante da Romênia, o seu clima. Então, qualquer época do ano, é um clima bastante agradável, se quiser esqui no inverno, tem esqui, se quiser no verão, aqui próximo na Foz do Danúbio, nós temos alguns resorts, ou seja, o clima não é um fator que vai prejudicar a sua visita à Romênia. A questão da chuva é um ponto também bastante interessante. A questão também da biodiversidade, muitos países europeus já destruíram praticamente todas as suas riquezas naturais, e a Romênia, em razão dos cárpitos, em razão também da Foz do Rio Danúbio, ainda aguarda uma grande concentração de atrativos naturais. Então, para vocês terem uma ideia, 47% do país temos ecossistemas naturais, são 26% de florestas intactas, mais de 33 mil espécies de fauna, aí alguns números, são 60% dos ursos de toda a Europa, exceto a Rússia, 40% de todos os lobos, enfim, flora, então é uma grande variedade também, se alguém busca por passeios de natureza. Então, pensar na Romênia somente como uma capital europeia, aquela questão cultural e histórica, mas também pensar a Romênia em termos de biodiversidade. Vamos falar, então, um pouco da história. Eu, particularmente, acho uma história interessantíssima a România, e vou fazer uma breve introdução para que depois a gente possa entrar nos atrativos turísticos e você possa compreender um pouco melhor essa questão do porquê, hoje, o país. Então, na verdade, a região onde hoje fica a Romênia, antigamente era chamada de Dácia, uma região muito antiga, Romero já mencionava os povos dácios, que eram uns povos muito famosos, ricos por suas minas de ouro e prata, e com a expansão do Império Romano, finalmente a Dácia, a antiga Dácia, é conquistada por Trajano. Então, a partir de 106, ele conquista a Romênia. Nós temos até hoje, ali no Fórum Romano, nós temos a coluna de Trajano, para vocês terem uma ideia da importância dessa conquista, para celebrar essa vitória sobre os dácios. Então, eles construíram essa coluna que hoje se encontra em Roma para celebrar essa vitória. Então, a gente consegue observar a importância que teve essa conquista. Então, esse período foi comecinho no século I, II, foi a maior expansão do Império Romano, e os romanos ficaram ali na região da Dácia, onde hoje é a Romênia, entre mais ou menos 106, até por volta de 275. Então, por quase 170 anos, os romanos ficaram naquela região e, sem dúvida, deixaram grande parte da sua cultura. O idioma, nós já mencionamos, e também a questão das leis, a questão da estrutura política, enfim, por mais que esse período tenha sido curto em relação a outras dominações de outros povos, mas, sem dúvida, os romanos aí deixaram suas marcas, onde hoje é a Romênia, principalmente a questão do idioma. Embora a Romênia em si, os romanos ficaram lá até 275, ainda nós tivemos a existência do Império Romano do Ocidente até 476, quando então a queda de Roma, e aí começam, então, as invasões dos povos bárbaros, chamado assim, principalmente do norte da Europa. Então, começa, então, no finalzinho do século V, o início das invasões. Então, aqui um mapa, no apogeu do Império Romano, nós temos aqui onde a Romênia hoje, a Dácia. Até hoje tem uma marca de carros lá que se chama Dácia. Então, fica aqui, tem um outro traço aqui que é a Trácia também, ou seja, essa região aqui onde hoje fica a Romênia. Então, aqui um mapa, só para vocês terem uma ideia, do Império Romano no seu apogeu aí, no ano 117. Bem, depois disso, começa, como eu já havia mencionado, o período das invasões. e onde fica, então, a Romênia, vários principados, vários povos começam a se organizar, até para a questão de defesa, né, contra essas invasões, e são formados três pequenos estados. Então, isso é muito importante porque, em decorrência desses três estados, é que irá surgir a Romênia atual, a Romênia moderna. Então, são eles a Transilvânia, a Valáquia e a Moldáquia. São três pequenos principados que eles se organizam e esses estados, então, passam a ser, de certa forma, uma forma de resistência dessas povos invasores que passavam por esse território. Dentre os principais invasores, nós temos aí o Império dos Mongóis, no século XIII, que realmente passa por ali e chega até a Áustria, e também o Império Otomano. Então, essa região foi passagem para esses grandes impérios e esses três pequenos estados, esses três pequenos principados, de alguma forma, se defendiam, negociavam com esses grandes impérios para que pudessem continuar a sua sobrevivência. Até que, finalmente, em 1453, nós temos aí a queda de Constantinopla, aí realmente o Império Otomano vem com tudo e toma toda essa região, inclusive onde é a Romênia, e esses três pequenos principados continuam com uma certa independência, lógico, pagando seus devidos tributos, fazendo as suas devidas, pagando seus devidos impostos aos otomanos, mas eles conseguem formar uma certa resistência ao Império Otomano, principalmente a questão da religião. Muitas das conquistas dos otomanos acabam também levando à islamização, mas essa região desses três principados, eles formaram também uma espécie de resistência do cristianismo nessa região. E nessa, aqui a gente vê nesse mapinha, esses três principados, então, a Valáquia, Transilvânia e a Moldávia, que são esses três principados, que os cárpatos estão aqui, esse L invertido aqui, e isso praticamente é a base da Romênia moderna que a gente conhece. E olha aqui que bacana, como eles estavam bem de vizinhos, de um lado o Império Austro-Húngaro, do outro lado o Império Russo e aqui o Império Otomano. Então, nada mal de vizinhos, três grandes impérios e esses três pequenos principados exprimidos, é difícil a gente entender como que eles conseguiram, manter a sua certa identidade cultural, a sua certa independência desses três grandes impérios. Interessante a gente pensar isso. E nessa época viveu um dos grandes protagonistas da história da Romênia, que é o famoso Vlad Tepes, que ele viveu no finalzinho do século XV. Ele foi um príncipe da Valáquia, esse principado aqui do Sul, e ele também foi conhecido como Vlad III, o Empalador. E ele ficou com uma fama um pouquinho um pouquinho má, porque ele costumava empalar os seus adversários. Então, aqui a gente vê essa imagem aqui ao fundo do lado direito, como ele tratava os inimigos. Então, digamos que seus métodos de guerra não eram tão convencionais assim, e ele ficou conhecido como Conde Draculea, que na verdade na língua significava Filho do Dragão. O pai dele, que também era um príncipe, ele era dessa ordem, de Dracule, que no idioma significava dragão, e como ele era o filho do dragão, ou seja, o filho do príncipe que participava dessa ordem, ele ficou conhecido então como Draculea. Então, aí surge a origem do nome, do nome Drácula, vem em homenagem ao Vlad Tepes, que depois Bram Stoker vai criar toda a história do vampiro, mas essa história não está muito bem ligada aí, costumam associar a figura do Vlad Tepes com Drácula, mas na verdade essa obra de ficção não tem muito a ver com a questão histórica da Romênia. Então, aqui o Vlad Drácula, que era a ordem do dragão, a qual seu pai pertencia, e ele depois então se torna o filho do dragão Dráculé e passa a ser conhecido então como Conde Drácula, mas o nome dele era o Vlad Tepes. Era uma pessoa muito curiosa, diziam alguns que ele saía na rua e acabava deixando dinheiro e se alguém pegasse o dinheiro e roubasse, ele ia lá e executava a pessoa, se a pessoa devolvesse, falava, não, é isso mesmo. Então, ele tem várias histórias sobre o Vlad Tepes e ele é uma figura até bastante reconhecida no país, não como Conde Drácula, mas como um grande herói dessa questão da resistência dos romenos contra os outros povos e também contra o Império Otomano. Então, a gente vai falar um pouquinho mais do Vlad Tepes. Então, vamos voltar à história da Romênia. Então, a gente falou na Idade Média, depois tivemos a conquista dos otomanos, então o país ficou muitos anos sob domínio otomano com esses pequenos focos de resistência desses três principados. Dos três principados, a Valaca do Sul e a Moldávia do Nordeste se juntam em 1859 e elegem, então, o primeiro presidente, rei, o Alexandre João Cusa, que ele, então, é considerado o precursor, o pai do que iria se tornar a Romênia no futuro. Então, o Alexandre João, ele cria essas bases aí da Romênia moderna, então, a educação obrigatória, a moeda, o que vale até hoje, o nome do país, a abolição da escravidão, até falando dos ciganos que eles eram antigamente, eles eram os antigos escravos, reforma agrária, então, ele fez várias reformas no país e é considerado, então, o pai dessa Romênia moderna. Enquanto isso, a gente falou da Valaca e da Moldávia, Transilvânia, nesse período, era praticamente, fazia parte do Espírito, do Império Austro-Húngaro, essa razão pela qual ainda nós temos uma certa comunidade húngara na região noroeste do país, então, a Transilvânia só vai se unificar posteriormente a esses dois principados, mas, então, é importante falar da história do Alexandre João Cusa, que foi aí o pai da Romênia moderna. Depois, existe algum tempo, esses dois principados começaram a ter alguns conflitos, a Valaca e a Moldávia, e, finalmente, então, eles resolvem importar um príncipe alemão para acabar com essas disputas internas que haviam entre os dois principados. Então, vamos terceirizar a nossa administração, então, eles chamam, então, o rei Carlos de Hohenzollern Sigmaringen. Nossa, que nome chique, imagina o e-mail dele, né? O Carlos, então, se torna o novo príncipe, o novo rei desses dois principados, então, em 1867, ele começa a governar a Romênia. Finalmente, em 1877, mesmo um pouquinho antes da queda do Império Otomano, mas eles já conseguem a independência do Império Otomano e, com isso, eles contam com a ajuda da Rússia, que isso vai ter algumas consequências aí no futuro, mas, oficialmente, em 1867, a Romênia se torna independente do Império Otomano. Então, aqui a gente vê um mapinho dessa época, como eu falei para vocês. Aqui nós temos a Valáquia, que é a Moldávia, e a Transilvânia, que ainda parece como independente, mas era praticamente o estado do Império Habsburgo. Então, aqui de um lado os russos e aqui do outro lado os otomanos. Então, finalzinho do século XIX, essa era a situação da Romênia, com o Carlos, que era o seu príncipe. Então, o Carlos, depois, com a independência, finalmente, ele é coroado como o primeiro rei da Romênia e ele reinou, então, até 1914, quando, então, começa a Primeira Guerra Mundial. Então, com a Primeira Guerra Mundial, nós temos aí a mudança do mapa político mundial, principalmente considerando a queda desses três grandes impérios, o Austro-Húngaro, o Otomano e o Império Russo. Então, finalmente, depois de um período de certa transição, em 1818, a Transilvânia, que fazia parte do Império Alto-Strongro, decide se unir a esses outros dois principados. Então, a Transilvânia e também outros dois pequenos territórios que existiam ali, a Bessarabia e também a Bukovina, e, finalmente, então, em 1918, é formada a Grande Romênia, ou seja, praticamente, o território romênio é definido logo após a Primeira Guerra Mundial. Depois disso, nós tivemos mais uma outra sucessão de outros reis, Fernando I, Miguel, Carlos, até 1940, quando, então, começa a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, até por questões históricas, lembra que o príncipe Carlos era alemão, nós tínhamos, a Romênia sempre teve bastante ligação com sacções, a gente vai falar isso um pouco depois, quando a gente visitar as sociedades na Transilvânia, então, sempre houve uma relação muito boa entre a Romênia e os povos sacções. Então, inicialmente, na época de 1940, eles entram junto da Alemanha na Segunda Guerra Mundial e, depois, durante a guerra, eles acabam virando e passam a apoiar a União Soviética, que, finalmente, vamos chamar assim, liberta a Romênia do poderio dos alemães. Aqui, a gente tem uma ideia, quando começou, nós tínhamos aqui o Império Ostrômburo, aqui, antes da unificação da Romênia, com a Transilvânia, a Bukovina e a Bessarabia, então, aqui, é bem no comecinho, antes de mudar e para a Primeira Guerra Mundial, antes de 1918. Então, depois disso, com essa influência russa para ajudar a Romênia durante a Segunda Guerra Mundial, então, os soviéticos ajudaram, mas vão cobrar agora o seu preço, então, existe uma ocupação soviética na Romênia e impõe aí o seu regime político. Então, existe uma ocupação soviética, então, a Romênia, entre aspas, ela está independente, mas com uma forte influência soviética, isso acontece até, mais ou menos, 1965. Lógico, a Romênia era, entre aspas, independente, mas, como eu falei para vocês, até 1965, praticamente todos os, chefes do Partido Comunista eram indicados pela União Soviética, ou seja, a União Soviética tinha uma forte influência sobre a Romênia. Em 1965, isso muda quando assume o líder do Partido Comunista da época, o Nicolau Tchaucesco, ele assume, até muda o nome do país, aqui em vez de República Popular, fica República Socialista da Romênia, e o Tchaucesco, embora seja um ditador que ficou lá no poder 24 anos, mas ele assume, fazendo parte do bloco comunista, porém, começa a sinalizar um pouco a abertura para o lado ocidental. Então, é uma figura que muitas pessoas não gostam dele, por ser um grande ditador, mas ele começa a dar alguns sinais de abertura desse bloco comunista para o ocidente. Tem até um episódio que eu assisti naquela série da The Crown, que a rainha Elisabeth o recebe e fala que foi um dos piores chefes que ela já recebeu na vida dela. Tem até uma cena que ela estava no jardim, o Tchaucesco vem vindo, ela disfarça, para não falar com ele, enfim, era uma figura que tinha uma personalidade muito forte. E ele fica no país até uma revolução, de 1989, quando ele, então, ele é preso e, posteriormente, ele é assassinado, ele é morto. Então, lembrando que a queda do Morro de Berlim acontece em 1989 e a Revolução da Romênia acontece em dezembro. Ele é morto, se não me engano, 25 de dezembro de 1989. Então, tivemos aí esse período sobre a ditadura do Nicolai Tchaucesco, que foi líder do Partido Comunista, que é uma foto emblemática, onde ficava a sede do partido e aí o povo tomando as ruas até o hino da Romênia, desperta te Romani, desperta te romenos, é uma coisa muito interessante, faz parte do hino da Romênia, essa frase. E a Romênia atual, contemporânea, logo depois da Revolução 89, imagina, abertura do país, não havia nenhuma instituição, não havia partidos políticos, ou seja, esse período de transição foi muito difícil, eles tiveram umas eleições presidenciais em maio, depois mais manifestações, o caos econômico e político, o país fica parado por dois, três anos e, finalmente, novas eleições em setembro de 92, então, desde 92, a Romênia é uma república democrática, com constituição, enfim, o país, vamos dizer assim, que a sua independência política se dá apenas em 92. Em 2004, ele passa a fazer parte da Organização Tratada do Atlântico Norte e, em 2007, entra para a União Europeia, embora não tenha pego o euro ainda, adotado o euro, mas faz parte da comunidade europeia. Então, essa é a Romênia contemporânea, que está muito mais ligada hoje ao Ocidente do que ao seu passado soviético. E vamos, então, agora, falar um pouquinho dos atrativos. Eu já falei bastante sobre a geografia, a história, vamos, então, agora fazer um passeio pela Romênia. Uma das coisas que me deixou mais impressionado com a Romênia é que, quando você fala do país, não há nenhum grande... Vai uma torre Eiffel, vou ver o Big Bang, não existe nenhum grande atrativo. Mas, por outro lado, o país inteiro é muito simpático, é muito cênico as estradas, os seus atrativos. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse país, vocês vão ver, são esses tipos de fortificações, essas igrejas fortificadas, essas fortificações que existem em todo o país, justamente em razão das invasões dos povos bárbaros que aconteceram, desde a queda do Império Romano, 400 e pouco, até a chegada dos otomanos, enfim, o país todo é cheio dessas pequenas igrejas fortificadas, muitas delas são patrimônio da Unesco, inclusive. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção da Romênia foram essas fortificações em todo o país. Aqui eu trago para vocês uma sugestão de um roteiro que eu já realizei algumas vezes, saindo aqui da capital, Bucarest, subindo aqui ao norte, vamos para a região de Sinai, que era uma região onde ficavam os palácios, os príncipes, vamos atravessar aqui os cárpatos, que estão bem aqui, vou marcar os cárpatos, vamos dormir aqui em Brachov, depois de Brachov seguimos para Sikshuara, depois descemos Sibiu e depois retornamos para Bucarest. Esse é um roteiro básico sugerido, mas há muito mais do que se conhecer no país, há muitos outros atrativos turísticos, aqui umas igrejas ortodoxas coloridas aqui na região nordeste do país, que são lindíssimas, uns desfiladeiros aqui, aqui na região oeste, nós temos Timishuara, que vai ser agora em 2021 a capital europeia da cultura, então também uma cidadezinha super charmosa, um centro histórico muito lindo, temos o Delta do Danúbio aqui, também tem muitos atrativos naturais, essa região do Mar Negro, há alguns resorts aqui, mas dizem que ainda são do tempo soviético, eu não conheço, mas conversando com os guias locais, falam que ainda em termos de turismo, como a gente está acostumado, ainda a infraestrutura não é tão boa. Enfim, eu vou fazer esse pequeno roteiro aqui, sugestão mostrada aqui no mapa, e depois ao final vou mostrar só algumas fotos de outros possíveis locais a serem visitados na Romênia. A questão do transporte, a Romênia, a infraestrutura é ok, não temos muito trem no país, mas as distâncias são bem próximas, ou seja, dos deslocamentos que a gente faz, a gente dorme em Bucaresti, dorme em Brassovi, dorme em Sichuara, dorme em Sibiu, são deslocamentos aqui de 170 km, 120 km, 105 km, ou seja, são pequenas distâncias que devem ser percorridas de carro, e são viagens, como eu disse a vocês, muito agradáveis, nesses trajetos a gente para para conhecer uma igreja, para para conhecer uma cidade, para para um almoço especial, então, realmente é um país que eu recomendo fazer de carro, via terrestre, não há porquê você voar no interior da Romênia, as distâncias são curtas, e os trajetos são bem interessantes. Então, retomando, a sugestão é começar pela capital, o Bucareste e fazer esse pequeno circuito, com destaque aqui para o Castelo Libran, Castelo do Conde Drácula, que não era castelo nem do Conde Drácula, mas, enfim, vamos começar a nossa viagem, então, por Bucareste. A cidade não é tão grande, embora você tenha grande Bucareste com 2 milhões, mas a cidade em si não é tão grande, e aqui a gente vê uma foto que não é uma cidade também muito verticalizada, nós temos aqui o parlamento do país, essa avenida principal que foi feita na época do governo soviético, centro histórico aqui pequenino, e uma região aqui do Ateneu Romano, os bairros mais chiques. Então, basicamente, a capital Bucareste você consegue ver em dois ou três dias, é o suficiente para você visitar e já ter uma pequena introdução da história do país, e eu acho legal também para a gente entender um pouquinho dessa questão do período que a Romênia foi do domínio soviético, ainda uma pegada do Ceausescu, enfim, então, Bucareste eu reservaria em uns dois ou três dias para conhecer um pouquinho da história, uma introdução ao país. A questão da arquitetura, nós temos uma arquitetura bastante variada na Romênia, desde o Neoclássico, como temos aqui uma foto da biblioteca, da biblioteca central, o Ateneu Romeno, a sala de concertos, também uma arquitetura totalmente voltada à europeia ocidental, mas também temos, ao mesmo tempo, essa questão soviética, como aqui na Praça da Revolução, aquela foto que nós vimos ali, que aqui ficava o Palácio Presidencial, que é uma arquitetura que relembra um pouco mais esse período soviético, que é do período socialista. Nós temos um desses prédios que lembra um pouco a arquitetura estalinista, que é a Casa da Imprensa Livre, que ele é de 1957, foi no auge do período soviético. Então, nós temos esse prédio que é muito emblemático na cidade. Aqui a gente vê o panorama, lógico, aqui já é saindo a cidade, mas a gente vê esse panorama é praticamente uma cidade plana, não tem grandes arranha-céus, não tem tantos edifícios. E, sem dúvida, o mais importante e atrativo da Bucareste é a sede do parlamento. Ela foi construída entre 1980 e 1989, e ela está inacabada, como a gente pode até ver pela vista aérea, e é considerado o segundo prédio, o maior prédio público do mundo, só perto para o Pentágono, nos Estados Unidos, mas é realmente um palacete, que foi idealizado por Ceausescu. Ele, na verdade, nem chega a ver concluído, ele morreu em dezembro de 89, enfim, mas ele realmente é um palácio muito sultuoso para mostrar essa coisa do poder do governo romeno à época. Então, eu não sei, não tenho os números, mas são impressionantes, assim, o tamanho. Então, é possível você fazer uma visita aqui ao prédio do parlamento, aliás, é possível ou não, é uma das visitas obrigatórias para você conhecer aí um pouquinho da história da Romênia, principalmente de Bucaresti. Então, são salões sultuosos, tudo grandiosidade. E, ao mesmo tempo que nós temos esse prédio monumental enorme, nós temos também pequenas capelas, pequenas igrejas que remontam aí do passado medieval da Romênia, de Bucaresti, como essa pequena igrejinha, uma basílica de Santo Antão, que é do século, meados do século XVI, 1559, que ainda está aí incrustada no centro histórico de Bucaresti. Um pequeno centro histórico, pouco restou da parte antiga, mas nós temos um pouquinho da Bucaresti medieval. Temos também em Bucaresti um pequeno parque que eu acho muito interessante, esse Museu Nacional da Aldeia Dimitri Gusti, que, na verdade, é um parque que eles reconstruíram algumas formas de arquitetura antigas de toda a Romênia. Então, é um museu muito interessante. Existiu também o Tixcagem, que fica em Estocolmo, que também é parecido. É um parque com essas construções em todo o seu entorno. Então, é um passeio de uma manhã para você conhecer um pouquinho, se aprofundar um pouco mais na história da Romênia. Então, você vê esses diversos tipos de construções que eram utilizadas antigamente. Então, esse é um parque que também vai ser visitado e, sem dúvida, também é uma visita obrigatória, o Museu Nacional de História da Romênia, para entender um pouco também toda essa história, essa pequena introdução que eu fiz para vocês. Mas é um museu também muito interessante que fica ali próximo ao Centro Histórico. É imperdível também para conhecer um pouco da história da Romênia. Então, basicamente, Bucareste, é isso, dois ou três dias. E depois, então, vamos começar aquele roteiro sugerido. Vamos para a região de Sinai, vamos ao norte aqui do país. É uma região aqui de montanhas, como a gente pode ver aqui em cima, é toda essa região já entrando nos Cárpatos. Aqui temos estações de esquina, inclusive, várias trilhas, neva com frequência. E aqui, nossa primeira parada, nós vamos conhecer dois castelos que eram utilizados pelos antigos príncipes, Carlos, Miguel, então eles ficavam nessa região, eles não ficavam em Bucareste. E nessa primeira parada, nós fazemos essas visitas nesses dois castelos. Há um teleférico aqui que é possível subir nas montanhas, porque você tem uma vista belíssima dos Cárpatos. Olha que beleza. e também fazemos a visita aos dois castelos. Castelo de Pelish e o interior dele todo em madeira, super riquíssimo. Olha que beleza. E também temos o outro castelo que fica ao lado, um pouquinho menorzinho, Castelo de Pelish. Então, esses dois castelos que eram utilizados como residência oficial dos antigos reis da Romênia e hoje, então, são atrativos turísticos. Não é possível até você fazer um almoço e aí segue a viagem em direção a Brachov. Brachov é uma cidadezinha muito simpática, medieval, ainda bem preservada em alguns aspectos. Aqui é um antigo mapa da cidade. Hoje a muralha não é inteira, você vê alguns torriões, mas não toda a muralha, mas é uma cidade muito simpática que você vê pelo número aqui de ruazinhas, você faz tudo em um, dois dias. Mas começamos a nossa visita agora já na Transilvânia. Nós cruzamos já os Cárpatos e aqui você já começa a ver uma outra pegada, uma outra questão da arquitetura, principalmente a influência dos alemães, dos saxões que ocuparam essa região da Transilvânia. Então, como vocês podem ver aqui no mapinho aqui embaixo do lado esquerdo, as igrejas, as construções, já é uma pegada um pouquinho mais de Europa medieval, uma Europa ocidental medieval, mas é super simpática essa cidadezinha de Brachov e aqui eu diria que vale a pena em uns dois dias para ser visitado. Algumas igrejas, museus, como lojinhas, gastronomia e vale muito a pena ser visitado essa região. E de Brachov, nós vamos começar a falar de um dos principais atrativos do país que é, sem dúvida, o Conde Drácula, toda a história criada por Bram Stoker e algumas curiosidades, Bram Stoker ele era irlandês, ele nunca pôs os pés na Romênia, nunca foi à Romênia e a sua grande obra que foi concluída em 1897, o Conde Drácula que no final imortalizou esse personagem e no final colocou a Romênia no mapa turístico, digamos assim. Eu fui pesquisar os filmes de Drácula, do que tinha sobre Conde Drácula e fiquei surpreso com a quantidade de filmes que existem, muito mais do que esses listados aqui, ou seja, sem dúvida, a história do Abraham Bram Stoker foi realmente um grande sucesso. O primeiro filme de 1922 é considerado um dos precursores desse cinema de terror, do vampiro, de Drácula. Então, Nosferatu foi o primeiro filme a colocar na telinha o conto do Bram Stoker. Depois temos um de 1970, 92 e, sem dúvida, um dos grandes sucessos que realmente popularizou essa história no mundo inteiro foi o famoso Hotel Transilvânia. Então, essa história colocou, de certa forma, a Romênia no mapa turístico e até para os romenos isso foi uma surpresa que, para eles, a questão do Drácula nunca foi uma coisa muito famosa. Eles nunca associaram o Vlad Tevich, um herói nacional, com essa questão do Conde Drácula e, de repente, começam a receber uma horda de turistas em busca dessa história do Drácula. Enfim, mas, sem dúvida, que esse filme ajudou muito a divulgar o país, a Transilvânia, para o resto do mundo. E aqui, no fundo, aqui, dessa painel promocional do filme, nós temos o famoso castelo onde, possivelmente, seria o castelo do Conde Drácula. Não querendo desmerecer o grande atrativo turístico do país, esse castelo nunca foi um castelo, na verdade, ele era um posto alfandegar, essa região onde passavam as mercadorias da Transilvânia para Valaque, então, ele era um posto alfandegado e ele serviu, sim, de prisão uma época. Quando o Vlad Tepes foi preso, ele foi levado a esse castelo e ficou aí por alguns meses. Mas, tal era a importância do Vlad Tepes, lembra que eu falei que era um príncipe, um herói? Mesmo preso, ele acabava sendo amigo dos locais e, se não me engano, ele acabou casando com a filha de um dos governadores nessa região, depois ele foi solto novamente e, finalmente, ele morre em batalha com os turcos otomanos. Enfim, o castelo de Conde Drácula nunca foi um castelo e, muito menos, morou, vamos chamar assim, o Conde Drácula. Ele foi prisioneiro por alguns meses, Vlad Tepes, e onde esse castelo era um posto alfandegado. Mas, de qualquer maneira, um dos grandes atrativos, é uma grande expectativa dos turistas visitar o castelo, que não é nada luxuoso do interior dele, é uma fortaleza mesmo, mas, sem dúvida, é um dos grandes atrativos, um dos grandes charmes desse país. A sua arquitetura é fantástica, o local que ele está é muito lindo, então, realmente, é uma visita imperdível visitar o castelo de Brano. Para grupos de incentivo, ele é bem interessante que você consegue fechar ele e fazer algumas atividades exclusivas, você pode fazer um queijo e vinho, você pode contratar o Conde Drácula para fazer o guiamento no castelo, então, para grupos fechados, às vezes, grupos de 10, 15 pessoas, você consegue até fechar esse castelo um after hours para fazer alguma atividade específica. Então, isso, sem dúvida, é um dos grandes atrativos do país. Então, ele fica pertinho de Brashov, que é a nossa primeira base depois de Bucarest. Depois disso, nós vamos citar uma outra fortaleza, a cidade de Rasnov, que também fica próximo, também uma fortaleza super bem preservada do século XVI. Nós temos aqui um funicular, aqui não dá para ver direito, mas tem uma cidadezinha simpática, a gente sobe no funicular e faz uma visita a essa fortaleza de Rasnov. Notem que ela está muito bem preservada e até infraestrutura, se você olhar aqui, é uma coisa relativamente simples, considerada grandes fortalezas que a gente vê em outras partes da Europa, mas o que me encanta nesses atrativos é justamente essa simplicidade e a forma como está a original de mais de 500 anos. Então, realmente, fazer uma visita a essas fortalezas é você voltar no tempo em razão da forma que elas foram preservadas. Então, você vê aqui a vista incrível, é um passeio muito bonito visitar essa fortaleza Rasnov. Vamos para outra fortaleza, agora, dessa vez, uma igreja fortificada em Préshmer, ela é patrimônio, inclusive, da Unesco. Então, era muito comum as pessoas viviam no campo e assim, então, os invasores chegando, todos corriam para a igreja e fecham as portas e vamos esperar o perigo passar. Então, essa é uma belíssima também igreja fortificada e aqui, você vê aqui, essa fortinha do lado direito, aqui ficavam todos os mantimentos, as oficinas, os dormitórios, então, eles estavam preparados para ficar até meses presos aí dentro, se defendendo de eventuais invasões. Então, essa igrejinha Préshmer também fica ali nas redondezas de Brashov e é super simpática, muito bonita. De Brashov, nós vamos, então, continuar seguindo um pouco ao norte do país, nós vamos para uma outra cidade também muito bem preservada, ela é menorzinha, inclusive, que Brashov, se chama Sikshuara. Aqui a gente vê o mapa totalmente, a cidade medieval, totalmente murada, aqui a gente ainda encontra alguns resquícios das muralhas antigas, algumas construções antigas e é uma cidadezinha também super charmosa, vale a pena dormir aqui uma ou duas noites no centro histórico. Então, aqui uma foto para a gente ter uma ideia um pouco da arquitetura, nós temos uma panorâmica aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas é uma cidadezinha belíssima, super charmosa, tive uma oportunidade de pegar nevando, então, incrível, uma região muito linda, muita natureza em volta, como a gente pode ver, e muito bem preservada. Em Sikshuara, um dos grandes atrativos, sem dúvida, é a casa onde nasceu o nosso querido Vlad Tepes, o filho do dragão, o Vlad Drácul, então, essa casa aqui no terceiro andar é onde nasceu o nosso protagonista, o Vlad Tepes, que se tornaria internacionalmente famoso como Conde Drácula. Então, visita-se a casa dele, onde ele nasceu lá em Sikshuara. Você vê aqui também as casinhas de arquitetura muito bem preservadas. E nessa região, também temos uma outra visita, uma outra igreja fortificada, chamada Biertan, que também é lindíssima, também patrimônio da Unesco, que vale também essa visita. E uma das curiosidades dessa igreja de Biertan é que lá ficava famoso, famoso quarto do divórcio. Como funcionava o quarto do divórcio? Era uma sala onde tinha somente uma cama, um jogo de talher, um copo, um armário, e se os casais então quisessem se divorciar, eles eram colocados ali e ficavam ali por cerca de dois, três meses. Só então, depois disso, é que eles poderiam decidir se iriam realmente querer se divorciar ou não. Então, é muito interessante essa solução do povo de Biertan para evitar o número de divórcios. Colocavam o casal isolado por alguns meses, compartilhando dos mesmos móveis, dos mesmos artefatos, para só então, depois desse tempo de convivência, decidirem se realmente iam querer se divorciar. Eu não sei qual é a taxa de divórcio ou a taxa de homicídio durante essa reclusão, mas, enfim, essa salinha está lá, chama o quarto do divórcio, que fica, se não me engano, é nesse torreão aqui, é nessa torrezinha aqui que ficava o famoso quarto do divórcio de Biertan. Muito bem. Aqui outra igrejinha que a gente visita, Veseude, também temos a parte da muralha dela quase toda, não existe mais, mas nós temos a igreja. Ou seja, são construções bem simples, mas o charme está justamente nessa simplicidade, nessa originalidade. E outra coisa que eu chamo muito a atenção da Romênia é que como o turismo é uma coisa relativamente recente, nós não temos aquela coisa de grandes grupos, você não vê aí centenas de turistas em fila, ônibus de ônibus chegando, não. A maioria dessas visitas que você faz, muitas vezes, você está só na igreja, você está com o teu guia, eventualmente mais um outro grupo, pequeno, 10, 20 pessoas. Então, um dos charmes também de se conhecer a Romênia é que realmente o turismo de massa ainda não chegou por lá. Bem, daí nós vamos para uma outra cidadezinha também famosa, civil, que é todas essas que nós passamos, essa já é a mais que tem cara mesmo de uma cidade europeia, não vou comparar, mas vai, lembra um pouco, talvez Praga, talvez alguma outra capital europeia, um pouco mais ocidental, mas aqui para a gente ver com esse mapa, já temos igrejas de porte maior, várias igrejas, os torreões, a questão da arquitetura, então, realmente, o último ponto de estada nesse nosso roteiro é essa cidade aí de Sibiu, como a gente pode ver aqui, os cafés na praça, ela foi capital europeia da cultura em 2007, então, realmente, é uma cidade supercharmosa e essa de todas as cidades é a que tem mais essa pegada da questão dos saxões, como eu disse a vocês, eles têm uma grande influência nessa região, tanto dos húngaros, da época do Império Austro-Húngaro, mas também essa questão dos saxões que dominaram essa região da Transilvânia por muitos anos, então, a cidade de Sibiu é supercharmosa com parques, praças, enfim, não fica devendo para nenhuma outra grande capital europeia, então, aqui mais uma foto de Sibiu, e daí, de Sibiu, a gente já começa a descer, então, para Bucaresti, mas aqui também próximo a Sibiu temos uma outra igreja fortificada também, que na minha opinião é uma das mais belas, que é esse castelo de Runhade, que também é uma fortaleza fantástica, é uma das mais bonitas, talvez, de todas as igrejas fortificadas. E aí, começando já a descer para Bucaresti, nós temos aí uma puxada longa de cerca de quatro horas, e nesse trajeto é possível visitar Corteia de Arges, que era uma pequena, era uma antiga capital, na verdade, dessa região da Valáquia, que onde estão enterrados alguns dos patriarcas, enfim, existem alguns atrativos para serem visitados nessa volta aí, nessa puxada de Sibiu até Bucaresti. É possível também fazer algum almoço elegante, existe um restaurante super elegante, super fino nesse caminho, enfim, aí já estamos começando a nossa volta para Bucaresti. Mais alguns minutinhos, agora vou falar um pouquinho mais, embora esse roteiro basicamente é aquilo que eu mostrei, mas há muitos outros atrativos na Romênia, como eu havia mencionado inicialmente para vocês, um deles, essa região do desfiladeiro de Bicas, que fica no nordeste do país, indo em direção a umas igrejas pintadas da chamada dos Monastérios de Voronê, isso fica no nordeste, quase na fronteira com a Moldávia, ficam essas igrejinhas que também são patrimônio da Unesco, então são outras possibilidades aí da Romênia visitar essas igrejas e esse desfiladeiro na região nordeste do país. Já na região oeste, nós temos Timichuara, também é uma capital belíssima, super europeia, super simpática, que será, o ano que vem, como eu disse a vocês, será a capital mundial da cultura. Para quem conhece Viena, temos aquele monumento que foi construído contra a praga que aconteceu na Europa, nós temos aqui o mesmo monumento, o mesmo objetivo aqui construído na Praça Central de Timichuara. Então o ano que vem, não sei como vai estar a questão da pandemia, mas será a capital europeia de cultura, não sei como vão estar os preparativos para 2021. E também, para aqueles que gostam de natureza, eu já havia mencionado os cápatos, tem muitos passeios que você consegue fazer de ecoturismo, até avistar urso, caçadas, passeios na montanha, trilhas, esqui, e também temos o Delta do Danube, que esse ainda não é um passeio, não é um local muito divulgado no país, a infraestrutura ainda não é tão boa, mas enfim, para aqueles amantes de ecoturismo que querem um pouquinho mais de aventura, é uma das opções também no país conhecer ali a região do Delta do Danube, bastante natureza, pericanos e vários passeios de barco, enfim, então há muito se conhecer na Romênia. E para fechar a nossa visita ao país, falar um pouquinho também da gastronomia, a gastronomia romena recebe influências de todos os povos pelos quais passaram ali, mas ela tem, sem dúvida, uma grande influência da questão saxônica, da questão dos otomanos, mas é uma mescla de tudo que a gente tem ali no leste europeu. Sem dúvida, porco, ovelhas são bastante consumidos ainda, mas enfim, eu trouxe aqui somente algumas fotos para a gente ilustrar um pouquinho, tiorba aqui, essa é uma pequena sopa, é muito comum, eles tomam muita sopa de entrada, é muito comum do povo romeno, nós temos um queijo que lembra um pouquinho o feta grego, que é o telemé, que ele é feito, geralmente pode ser de ovelha ou leite de vaca também, também o consumo de queijo é muito grande, para quem gosta do charutinho, o famoso charutinho de uva, de repolho, eles também têm aqui o telemé, que são esses pequenos charutinhos, às vezes com carne moída, às vezes com cereais enrolados, muito bom, nós temos também tipo aquela kafta que a gente conhece, sarmale, que é tipo uma kafta que eles fazem carne moída, temperada, muito bom, nós temos aqui também esse mititei, que é um picadinho, eles fazem com uma colenta também de mi, muito boa, e também os doces, tem vários doces famosos, famosos na Romênia, muitas frutas silvestres, muitos doces com frutas, de maçã, enfim, a gastronomia na Romênia, sem dúvida, come-se muito bem na Romênia, é um país que não tem talvez nenhum grande prato nacional, por ter sofrido influência de vários povos, mas sem dúvida a gastronomia, assim, come-se muito bem na Romênia, e é uma comida muito boa. E algumas considerações finais, como eu disse a vocês, o país ainda não está tão aberto para o turismo de massa, existe uma certa infraestrutura para o turismo, mas, por exemplo, não pense em uma grande estrutura de uma viagem de incentivo de 200, 300 pessoas, você vai ter realmente dificuldade em achar hotéis, eu já estive com grupos de 20, 25 pessoas, às vezes é difícil achar um hotel, para você ter uma ideia, então, realmente, os hotéis em Chichuar, aquele centro histórico, são pequenos hotéis, boutique, com uma capacidade muito pequena, então, vocês têm uma infraestrutura boa, porém, ainda não para grandes grupos para o turismo de massa. O idioma na Romênia, nem todos falam inglês, os jovens, em razão dessa abertura do país desde 89, já tem aí, os jovens com essa cabeça de falar o inglês, mas, no geral, não é tão fácil se comunicar nas ruas, mas, por outro lado, o povo romênio é um povo muito simpático, muito agradável, que sempre está disposto a ajudar. Então, essa imagem que eu tinha, daquela coisa do cigano, que vão querer me... Ao contrário, o povo romênio tem aquela coisa um pouco de uma humildade, da inocência, e muito simpático, sempre com um sorriso no rosto. Então, embora o idioma possa ser, no primeiro momento, um trave, mas a simpatia do povo e a... são muito prestativos, enfim, você não deve ter nenhum problema em razão do idioma no país. É um país muito seguro, nunca tive, soube de qualquer problema de violência, nem na rua, você sente alguma forma de insegurança. A questão de essas grandes capitais europeias aí que você tem, Praga, Portugal, todo lugar, Paris, batedor profissional, isso você tem, mas muito pouco, como eu disse a você, não tem aqueles grandes, grandes aglomeradores. Então, realmente, é um país muito seguro pra se viajar, nunca soube nem dos guias locais nada que desabonasse aí essa forma de ser um país muito seguro. E, finalmente, o custo. É um país relativamente barato em termos de Europa, né? Então, como eu falei, come-se muito bem, temos o vinho romeno, são várias regiões produtoras de vinho na Romênia, então, realmente, não é um país muito caro pra se viajar. Então, aí, talvez, seja até um grande atrativo, né? Pra quem já conhece a Europa, o leste europeu, pra onde eu vou agora, realmente explorar essa questão da Romênia, eu acho que vale muito a pena. Talvez até uma sugestão de um conjugadinho, né? Fazer Sofia ali na Bulgária, ir pra Moldávia, então, fazer talvez esse conjugado desses países do leste, leste europeu, talvez seja uma ótima dica aí pra vocês pensarem nas suas próximas férias e sem grandes aglomerações, isso que é importante, né? Então, é isso, pessoal. Agradeço muito a todos. Muito obrigado. muito, muito obrigado. E la revedere, até já, até a próxima. Espero rever-nos aí na Romênia. Excelente, Colato. Excelente. Muito bom. Colato adora aquele quarto do divórcio, eu acho o máximo, acho que é o que está acontecendo hoje, um monte de famílias, né? Tá vendo? Vamos mandar a turma lá pra Biertan, lembra lá de Biertan, lembra da cerveja, todos pro castelo de Biertan, não vai ter sala suficiente pra todo mundo. Não vai ter. Mas a foto é de Sinaia, essa foto é de Sinaia, onde ficam aqueles castelos de Péli, de Pelissor, eu peguei nevando uma das viagens, acho, paisagem linda. Então, por favor, vão conhecer a Romênia, vocês não se arrependerão, país muito lindo, povo, come-se bem, barato, ou seja, ótimo destino aí. Valeu, mas tem que ser com você acompanhando, Deve ser um privilégio, olha contar com você em qualquer um desses destinos na Europa. Eu e a Lê, nós tivemos oportunidade de fazer o passeio aqui por São Paulo, que eu indico pra todo mundo. É muito legal. A gente, né, vai pra fora, tá sempre inventando alguma coisa e muitos nunca tiveram oportunidade de fazer. De conhecer a sua própria experiência. De ter essa experiência, de conhecer São Paulo, a gente fez todo esse sítio por a pé, foi uma delícia. então já deu pra ter um gostinho, né, do que é fazer uma viagem com você. Imagina a Romênia, todos esses destinos. Um bom guia transforma a viagem, né? Acho que você viaja bem melhor. Você sabe que na Romênia, nós temos sorte, nas viagens que eu fui, uma excelente guia local, uma das melhores guias locais que eu já fiz na minha vida, super profissional, super boazinha, enfim, a importância de um bom guia local também, né? Eu sempre falo isso. É o que você falou. É transformador. Pode retornar uma viagem, pode... Ah, não, a experiência da viagem, o conteúdo é outro, né? Você... É, sem dúvida. É aquela coisa, você fala, Romênia, eu vou pra Romênia, eu vou ver o que na Romênia? É aquela pergunta que muitos me fazem, né? Mas, nossa, foi um país que eu adorei, essa questão da própria simplicidade, tudo original, pouco turista, é fantástico. Eu acho esse contato que você tem com o povo. A questão da gastronomia, algumas operadoras, eles promovem alguns almoços em casas de família, em pequenos chalés, pequenos hotéis, boutiques, que você vai lá, a dona está cozinhando, enquanto ela está cozinhando, você está lá vendo as flores, vendo não sei o quê, e ajuda, enfim, são experiências que são incríveis, né? E isso muitos temas te proporcionam, exatamente. É o que a gente está buscando hoje, né? Exatamente. De vivenciar, né? Realmente, o que o país tem a oferecer ao povo, é muito bom. A cultura em si, é. Então, espero que vocês tenham mudado o preconceito de vocês da Romênia, enfim, é um país lindíssimo, com um povo maravilhoso, e realmente é um país que eu adoro. Adoramos! Foi muito bom. Eu vou aproveitar, então, a gente vai estar encerrando e fazer um convite para todos o nosso próximo treinamento, né? vai ser no dia 6 de agosto, e acho que muitos não sabem aqui, a Escape, ela tem uma experiência, nós vendemos muito esqui, então, e nenhuma das palestras que nós estamos fazendo desde abril, né? Teve como foco o esqui, então, nós combinamos agora no dia 6 de agosto com um super amigo, Gonçalo, ele vai falar de Ler, uma estação na Áustria, que eu já tive a oportunidade de conhecer, eu fiquei encantada, as pistas, os hotéis, gastronomia, demais, ele vai falar também de Gestad, na Suíça, outra estação super tradicional, e São Moritz, então, aqui é um convite para todos os, eu tenho muitos clientes que pediram, que vêm pedindo, né? Para que a gente faça uma palestra, uma viagem sem sair de casa sobre esqui, então, no dia 6 de agosto a gente vai ter essa oportunidade com o Gonçalo, e fica o convite para todo mundo. E para quem perdeu uma parte da palestra do Polato, ou alguma das nossas outras palestras, não esqueça que tem uma cópia, fica a gravação no nosso canal do YouTube, do Escape Travel Advisor, e obrigado mais uma vez, Polato, excelente, suas palestras são demais, olha, é um prazer, parabéns pelo projeto de vocês, acho que nesse momento é muito importante, e realmente essas palestras acabam colocando a cabeça para funcionar, estamos sempre aprendendo coisas novas, então, parabéns pela iniciativa da Escape Travel. Obrigada, obrigada, Polato, um beijo grande. Valeu. Obrigada, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí